Olá, querido estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te acompanhar em mais esse momento de aprendizagem. E aí, você já está bem? Está se cuidando e cuidando da sua família? E já está com tudo pronto para começar a nossa aula? Então, se já está tudo ok, vamos lá, que a nossa aula já vai começar. A nossa aula hoje vai ser de ciências da natureza e nós vamos estudar hoje, mais uma vez, mas para começar e para te receber nessa aula, nós vamos começar com uma mensagem. E essa mensagem de hoje é um desejo, né? Aquilo que eu desejo para você. Primeiro, eu te desejo amor, pois sem ele nós não somos nada. Saúde, pois precisamos dela para levantar a cada dia. Fé, já que não podemos perder a capacidade de acreditar. Bom humor, para encarar o que vier pela frente. E com essas quatro coisas, a vida fica mais bonita e mais leve. Pode acreditar. Então, é isso que eu te desejo. Saúde, amor, fé e bom humor para você levar a vida de uma maneira mais leve. Então, que você possa ter aí essas quatro virtudes, essas quatro coisas, né? Na sua vida, a cada dia. Então, vamos começar nossa aula a pensar um pouco sobre o assunto de hoje com as perguntas iniciais. A primeira é, você se considera uma pessoa saudável? E o que você define como saúde? O que você acha que é saúde? Você já parou para pensar nisso? Você já, alguém já te perguntou ou você já disse, não, saúde é isso, isso, isso. Deu uma definição para a saúde? saúde? Apenas não ter doenças é um sinônimo de saúde? Saúde é apenas uma pessoa que não tem doenças? Será que essa seria a sua definição? E você sabia que existem vários tipos de saúde? Não apenas um? Então, vamos lá. Para começar, para começar a pensar no nosso assunto, né? Nós já começamos a pensar, mas para começar realmente é entender esse assunto. Você já percebeu que hoje nós vamos falar sobre saúde, vamos definir o que é saúde e aí você vai entender de uma vez por todas e, apesar disso, ou melhor, ao final da nossa aula, você vai saber dizer o que é saúde e quais são os tipos de saúde. Mas, para começar, responda rápido. Qual dessas duas pessoas que estão aparecendo aí, dessas duas imagens, tem saúde? Provavelmente, você indicaria o rapaz que está com a mala, né? Ele está aqui com o semblante feliz carregando sua mala, provavelmente indo trabalhar e o outro está aqui com o semblante triste, né? De que está doente. É realmente já demonstrando, né? Que está doente, está numa cama. Porém, será que nós podemos julgar o nível de saúde de uma pessoa apenas pela aparência? Será que esse daqui também não tem aspectos na sua vida que não estão saudáveis? Como é que nós sabemos que a mente dele está saudável? Será que ele não pode estar passando por uma depressão ou por ansiedade? Que ele pode estar sofrendo por estresse ou por outros problemas que estejam afetando sua saúde em outros aspectos, em outros âmbitos? Então, a partir disso, é que nós podemos parar para pensar que a saúde não é apenas física e não é apenas, não tem apenas a ver com estar doente ou não estar. A partir daí, nós vamos parar para pensar nesse aspecto do nosso organismo e do nosso ser completo, né? Que nós não somos somente seres físicos. Nós também temos emoções, também temos nossos pensamentos e tudo isso, nossas relações, tudo isso tem que estar em harmonia. Mas vamos lá, que eu já estou praticamente dando spoiler da aula, né? Então, não só pela aparência, nós podemos dizer que a pessoa tem saúde, que ela está saudável. Então, a definição de saúde é o seguinte. A Organização Mundial de Saúde, OMS, definiu esse conceito em 1946 como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Então, aqui é que está a definição de saúde. É esse bem-estar completo, físico, mental e social. Então, esses três aspectos têm que estar funcionando bem. Tanto o seu organismo, a sua mente e as suas relações sociais. Então, se uma dessas coisas, se um desses aspectos não estiver funcionando bem, então aí já se caracteriza um estado de que não está saudável. Já não se caracteriza mais um estado de saúde. Então, mesmo que a pessoa não tenha doença ou enfermidade, a sua mente ou as suas relações sociais podem não estar funcionando de uma forma harmônica. E aí, ele já está apresentando uma forma não saudável, né? Já está apresentando questões negativas na sua saúde. Além disso, o acesso a cuidados de saúde é um direito fundamental e deve ser assegurado a todos. Então, a OMS também diz que o acesso aos cuidados de saúde é um direito que deve ser assegurado a todos, justamente porque é algo que faz parte de todos os seres humanos. É algo que deve ser garantido a todos. Todos devem estar bem para cumprir suas funções na sociedade. Então, para isso, os cuidados com a saúde devem ser assegurados a todos. Nós sabemos que não é isso que acontece sempre e que deve-se buscar melhorias no acesso à saúde, no acesso aos cuidados com as pessoas e para que isso se torne realmente uma verdade, para que as pessoas estejam realmente com o seu direito à saúde assegurado. tanto a saúde física, mental, como a social. Nesses três aspectos, o bem-estar das pessoas deve estar garantido, né? Deve-se procurar garantir tanto o acesso a esses cuidados, porque ele realmente é um direito fundamental. Então, se é fundamental, é algo que é básico, que todo mundo tem que ter acesso. Agora, nós vamos conhecer quais são os tipos de saúde. Como eu falei no começo, nas perguntas iniciais, existem tipos de saúde. E a própria OMS já falou que existem tipos de saúde, que a saúde é um conjunto de aspectos em que a pessoa tem que ter o seu bem-estar físico, mental e social. Então, nós vamos conhecer agora esses tipos de saúde. A primeira delas é a saúde física. E a saúde física engloba a condição geral do corpo em relação a doenças e ao vigor físico. Ou seja, aquilo que nós geralmente achávamos, né? E chamávamos de saúde, na verdade, era a saúde física. A ausência de doenças e enfermidades é a saúde física. Então, se você não está doente, né? Por exemplo, aquelas duas primeiras imagens que nós mostramos, uma estava com a saúde física, aquele personagem que estava ali com a mala nas mãos. Ele tinha a saúde física, era o que dava para a gente perceber somente ao olhar a imagem. Tinha a saúde física, mas os outros tipos de saúde a gente não tinha como saber. Então, porque a saúde física é a condição geral do corpo com relação a doenças. Então, aí se não tem doenças, tem saúde física. E é o vigor físico. Se tem vigor físico, disposição para fazer as coisas, então também tem a saúde física. Para uma pessoa ser considerada saudável, ela não deve ter doenças e possuir o metabolismo que apresente um bom funcionamento. Então, é exatamente isso, não ter doenças e ter o seu corpo funcionando normalmente. Aí, então, ela é considerada uma pessoa saudável. Uma infância saudável, genética e condições de trabalho são algumas das coisas que influenciam na saúde física. Apenas algumas. Mas, então, se a pessoa não teve uma infância saudável, não tem uma genética que propicie a sua saúde física, ou se não tem condições de trabalho saudáveis, quer dizer que ela não vai ter a saúde física, não vai poder promover a sua saúde física? Não. Existem outras coisas que nós podemos fazer para promover a nossa saúde física. Uma delas é cuidar da nossa alimentação, buscar consumir mais produtos in natura e minimamente processados, aqueles produtos que não passaram por transformação. Nós já tivemos uma aula sobre isso. Se você quiser, você procura essa aula, se chama Autocuidado à Alimentação Saudável, que são aqueles alimentos que não passaram por muitas transformações na indústria. Você ainda consegue ver que ali tem o alimento presente. Por exemplo, o próprio vegetal ou a própria carne do animal. Ou, aí são os alimentos in natura, que você consegue ver ele da mesma forma que ele era na natureza. Uma maçã que chega para você, você compra ela, ela é a mesma maçã que estava lá na macieira, na árvore. Mas, por exemplo, uma salsicha. Não existe nenhum animal em forma de salsicha. E não existe pé de salsicha. Aquilo ali passou pela indústria e sofreu muitos e muitos e muitos processos. O que a gente não encontra na natureza daquele jeito. Então, esses são os alimentos ultraprocessados que nós devemos manter longe da nossa alimentação. Devemos buscar mais aqueles que estão minimamente processados. Então, quanto menos processos o alimento passar para chegar até a nossa mesa, melhor possível. E aí, buscando ter essa alimentação mais saudável, mais equilibrada, evitando as frituras, evitando os excessos, porque tudo em excesso também faz mal. Aí, nós vamos contribuir para a nossa saúde física. Além de praticar exercícios, evitar o fumo, o consumo excessivo de álcool, dentre outras características e outras dicas, que nós podemos seguir. A gente ouve tanto falar, e muitas vezes não colocamos em prática porque achamos que a saúde física tem a ver com a genética ou queremos colocar a culpa em outras pessoas, quando, na verdade, muitas vezes está nas nossas mãos promover a nossa própria saúde. Nesse caso, mesmo que você não tenha tido as condições externas para te promover a saúde, e promover a você mesmo, a sua saúde física, naquilo que você pode fazer. Naquilo que estiver ao seu alcance, você pode, você busca fazer a sua parte. Buscando ir ao médico, fazer aquelas consultas de rotina, por isso é que sempre se fazem essas campanhas outubro rosa, novembro azul. Por quê? Para que se faça essa busca por doenças que possam existir no organismo da pessoa e ela não saber. E quando se descobre essa doença precocemente, antes dela avançar, é muito mais fácil de tratar. Então, esses cuidados com a saúde física também ajudam a promover os outros tipos de saúde. O próximo tópico é a saúde mental. Pois é. Nós já falamos de saúde física, que é a saúde do nosso organismo, do nosso corpo, mas a saúde mental também é importante, né? É um daqueles três pilares. A saúde mental pode ser descrita como qualidade de vida emocional e cognitiva de uma pessoa. Olha aí você que acha que as emoções não são importantes, que não é importante eu demonstrar quando você está feliz ou quando você está triste, que você não gosta de chorar, que é proibido, que é ruim. Pois é. As suas emoções são importantes, sim. E além disso, a percepção da realidade, integração social e emocional e o equilíbrio psicológico, ou seja, a pessoa não é, não muda de humor facilmente, é, está muito triste hoje, muito feliz amanhã, no mesmo dia, aí fica muito enraivada, daqui a pouco está muito amoroso, aí já não tem o equilíbrio psicológico. O equilíbrio é que nós buscamos, estamos sempre buscando realmente equilibrar, né? não está nem no extremo e nem no outro. Entre outros itens, né, dentre esses itens, percepção da realidade, integração social e emocional e o equilíbrio psicológico, entre outros itens, são avaliados para definir a saúde mental de uma pessoa. Enquanto lá, na saúde física, era, se a pessoa tinha ausência de doenças e em vigor para fazer as coisas, aqui é diferente. É se a pessoa percebe o que está acontecendo na realidade, se ela se integra com outras pessoas, né, se conversa com outras pessoas e interage, se consegue expressar emoções, se tem um equilíbrio psicológico, psicológico e ainda outros itens que podem ser avaliados para definir essa saúde mental. E para cuidar da sua saúde mental, tem algumas coisas que você também pode fazer, né? Caso você perceba que está precisando cuidar da sua saúde mental ou que você queira manter a sua mente saudável, algumas coisas podem ser feitas. a primeira delas é manter o seu sono em dia, porque é durante o sono que o nosso cérebro ele se restaura, se regenera suas células, é que a memória ela se reestabelece, né, as memórias que não são necessárias, são descartadas e vai abrindo espaço para novas memórias. quem sabe você está aí muito esquecido, não se lembra das coisas, não lembra onde colocou as coisas, pode ser uma falta de vitaminas, né? A saúde física não está em dia ou pode ser falta de sono, né? A sua saúde mental não está também em dia. Então, cuide do seu sono, tenha um sono, faça uma higiene do sono, priorize o seu momento de sono. Leitura também é uma também é uma atividade que promove a nossa saúde mental, porque nós estamos exercitando o nosso cérebro. e aí, tudo aquilo que a gente exercita fica mais forte e mais preparado para as atividades do dia a dia, na verdade. Assim como o nosso corpo, quando nós queremos fortalecer e trazer mais resistência para o nosso corpo, a gente não faz exercícios, o nosso cérebro também. E um dos melhores exercícios para o nosso cérebro é a leitura. Você acha que não, isso não é conversa de professora, isso é realmente comprovado pelos cientistas, os psicólogos, também já dizem que a leitura é uma atividade muito importante para o nosso cérebro, para a nossa mente. Sem falar que pode ser também uma atividade de lazer, que é a nossa quarta dica. Então, passear, sair com as pessoas, praticar um esporte que você gosta, ter um hobby, um momento só seu, que você faça algo que você gosta. Também é algo que é importante para a sua mente. A nossa mente, ela tem o seu momento de trabalhar, mas também precisa ter o seu momento de descansar, tanto no sono, quanto acordado também, porque o nosso cérebro precisa de momentos de prazer. Os momentos de prazer liberam no nosso cérebro neurotransmissores que fazem com que ele funcione muito melhor nas suas atividades diárias. Então, se você é daquelas pessoas que acham que a gente só precisa trabalhar, 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 estar sempre fazendo algo que seja um trabalho, que seja uma obrigação, isso não é bem assim. a gente também precisa de momentos e de lazer, de coisas prazerosas, de fazer coisas prazerosas na nossa vida. Então, agora eu vou dizer que é uma obrigação você ter momentos de prazer, fazer coisas prazerosas, tá certo? Uma outra dica, uma outra situação que também contribui para a nossa saúde mental é ter, fazer orações ou ter um momento espiritual. Também já alguns psicólogos indicam que ter essa conexão espiritual também nos ajuda a ter esse descanso na nossa mente, ter essa paz, traz momentos de paz. E quem pratica já sabe que a oração é um momento que traz mais leveza pra nossa vida e por isso mesmo contribui para a nossa saúde mental. A saúde social já diz respeito à capacidade que o indivíduo tem de interagir em sociedade. Não é apenas o contato com outras pessoas, mas o modo de se relacionar com elas de uma forma saudável e equilibrada para todos é prosperar nos ambientes sociais. Então, aí, a saúde social, nesse caso, não é só dizer assim, ah, eu interajo, eu falo com as pessoas. É a qualidade dessa interação, porque uma coisa é você dizer bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Outra coisa é realmente você ter aquela interação, olhar nos olhos, procurar saber como a pessoa está, se colocar no lugar do outro em alguns momentos, em algumas situações. Aí, é diferente. É diferente, né, fazer laços de amizade. E aí, essa saúde social pode se desenvolver de várias formas. A primeira delas pode ser junto com amigos, né, fazendo amizades, porque quando se fala em vida social, a gente pensa logo em amigos, porque na sociedade, uma pessoa sociável, nós pensamos logo naquela que faz amigos com facilidade, e aí, é realmente uma forma de desenvolver essa saúde social. A primeira forma, mas a primeira forma em que nós desenvolvemos a nossa saúde social, na verdade, é na família, porque é a primeira sociedade em que nós vivemos, a primeira comunidade. Mesmo que tenha só ali, né, o pai e a mãe, o bebê já tem aquelas pessoas para se relacionar. e a saúde social não tem a ver com os relacionamentos, então, a família é o primeiro lugar onde nós podemos desenvolver a nossa saúde social. Então, também é um lugar, e talvez o principal lugar, não é? Porque é na família onde as pessoas veem as qualidades e os defeitos principais das pessoas, principalmente os defeitos, né, que estão ali convivendo diariamente. E aí é que pode-se desenvolver essa qualidade nas relações. Então, no ambiente de trabalho e na escola também pode-se buscar desenvolver essa saúde social, porque aí são pessoas, por exemplo, que você não conhece, você não vê todo dia e você pode buscar desenvolver esses relacionamentos, né, se relacionar com essas pessoas de uma forma saudável e equilibrada e prosperando aí nesses ambientes sociais. E aí, como anda a sua saúde social? Você consegue se se desenvolver e se relacionar bem com as pessoas em todos esses ambientes? a saúde social também é importante, também faz parte da saúde, esse pilar do social de se relacionar com as pessoas também faz parte da saúde. Então, além do mental, do físico, o social também está incluído. E agora é com você. Hoje, você aprendeu que ter saúde vai além de não estar doente. E conheceu também os tipos principais de saúde. São principais por quê? Além desses três tipos, outros profissionais trazem outros tipos de saúde para a vida da pessoa, que dizem que são importantes para a vida da pessoa. Saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual, mas de uma forma geral, esses outros tipos de saúde estão relacionados com esses três tipos principais. Agora, você pode se inspirar e passar a cuidar da sua saúde física, mental e social, pois isso contribui para a sua qualidade de vida. Compartilhe o que você aprendeu hoje com os seus colegas e com os seus professores também, pois saúde é o que interessa. Então, pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui na nossa aula. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!